Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre como escolher frutas surpreendentes que você precisa comer se quiser viver melhor depois dos 50 anos. O seu corpo precisa de alguns nutrientes especiais para se manter saudável e forte? Pois é, existem algumas frutas que podem fazer toda a diferença na sua dieta e na sua qualidade de vida. Quer saber quais são elas? Então continue assistindo este vídeo e descubra! A primeira fruta que vamos recomendar é o mamão. Essa fruta deliciosa e nutritiva é ótima para regular o intestino e facilitar a digestão, especialmente de alimentos mais pesados como carnes vermelhas. Isso se deve à presença da papaina, uma enzima que ajuda a quebrar as proteínas e a eliminar as toxinas do organismo. O mamão também é rico em fibras solúveis, que formam um gel no estômago e aumentam a sensação de saciedade. Além disso, o mamão tem muitos antioxidantes naturais, que protegem as células dos radicais livres e fortalecem o sistema imunológico e a visão. Para aproveitar todos esses benefícios, consuma de duas a três fatias de mamão por dia. Quer mais dicas de alimentação saudável? Acesse o link na descrição e baixe nosso e-book grátis. E não esqueçam de inscrever-se no canal. A segunda fruta que vamos sugerir é o limão. Essa fruta cítrica é uma fonte de vitamina C, que ajuda a prevenir gripes e resfriados, além de estimular a produção de colágeno, que mantém a pele firme e jovem. O limão também tem potássio, que regula a pressão arterial, e ácido fólico, que é importante para o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Uma forma simples de incluir o limão na sua alimentação é usar meio limão para temperar a sua salada ou beber um copo de água com limão em jejum. O limão vai ajudar a desintoxicar o seu fígado, controlar o seu colesterol LDL, o colesterol ruim, e prevenir doenças cardiovasculares. A terceira e última fruta que vamos indicar é o mirtilo. Essa fruta pequena e roxa é uma das mais poderosas fontes de antioxidantes da natureza. Os antioxidantes do mirtilo combatem os danos causados pelo envelhecimento celular e melhoram a memória e a concentração. O mirtilo também tem antocianinas, que são pigmentos naturais que dão cor à fruta e têm propriedades anti-inflamatórias e vasodilatadoras. Isso significa que o mirtilo ajuda a reduzir a inflamação no corpo e a melhorar a circulação sanguínea, evitando problemas como varizes, tromboses e derrames. Você pode consumir o mirtilo fresco ou congelado, em sucos, vitaminas ou saladas de frutas. E essas foram as três frutas que nós recomendamos para você que tem mais de 50 anos e quer cuidar da sua saúde com mais sabor e qualidade. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que experimente essas frutas maravilhosas. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal para receber mais dicas como essa. Até a próxima pessoal!